Olá, uma boa tarde para você que acompanha a nossa programação. Estamos aqui acompanhando a manifestação de motociclistas em Poços de Caldas. Mais de 200 motociclistas aí manifestando apoio à greve nacional dos caminhoneiros. Às 7 da noite, essa reportagem na TV. O político que foi eleito pelo povo, ele chega lá em cima, ele governa para ele e para o partido. E esquece do povo que o elegeu. Então nós, motoboys e motociclistas da cidade de Poços de Caldas, brasileiros como nós somos, viemos aqui prestar a nossa solidariedade e todo o apoio aos caminhoneiros. Aos caminhoneiros não só daqui que estão aqui no Marco Divisório, como a todos os caminhoneiros do Brasil. Música Música O que é isso que eu estou falando? 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 O 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 que é isso que eu estou falando? O que é isso que eu estou falando? O 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 que eu estou falando? da sua moto para poder levar o pão de cada dia. Então é isso que nós estamos aqui sem bandeira. Vou deixar bem claro. Nós não temos nenhuma bandeira de partido nenhum. O que nós estamos fazendo aqui hoje é a nossa reivindicação para os políticos do Brasil inteiro que nós apoiamos os caminhoneiros de todo o Brasil. O que nós estamos fazendo aqui? E aí 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 A luta é nossa A luta é nossa Tiozão, é nóis Esse porrido corrupto do caramba Esses vagabundos corruptos Tiozão Chega Chega de corrupção Chega de corrupção Chega de corrupção Chega Chega de corrupção Chega, é nóis Chega de corrupção, caramba Vai Tiozão Vai Tiozão Vai Tiozão Tira lá atrás Chega de corrupção 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 E aí, eu gostei! E aí É nóis, mano, é nóis Fora a corrupção, fora a corrupção! Fora a corrupção, fora a corrupção! 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 É nóis papai, é nóis Júlio! É nóis bó Júlio! 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 Tem um baileiro do líder dos caras aí, vamos pegar o contato deles É você, eu e o Juninho, nós somos organizadores que tem essa manifestação E nós viemos aqui, queria que você transmitisse isso pra todos, pra todos os caminhoneiros que estão aqui Vou deixar o meu contato com você, o meu, do Juninho, qualquer coisa que vocês precisarem Nós temos, você tem total apoio nosso, da classe de motoboy e motociclistas da cidade de Posto de Salto Meu nome é Itamar, Itamar, meu contato, você já tem, depois você passa o meu pra ele Passa o meu? Não, vocês vão fazer feio não Não, vocês vão fazer feio não, vocês vão fazer feio não Vocês vão não fazer feio, vocês vão fazer feio aí Não, vocês vão fazer feio, elas estão делают feio, 하면서 de torno de violência Não, vocês vão fazer feio aí, eu faz o seu destino Não, vocês vão fazer feio aqui, o protesto, você vai fazer umfertivo É um arroucimento que tem que ser feio, mas você vai fazer feio afetivo Ou seja, passando depois, fiz unsja, você vai fazer feio da nela E aí, e aí, e aí, e aí. E aí, e aí. Conseguimos conquistar com braços fortes, em seus seios, a liberdade. Desafio nosso feito a própria morte, com pátria amada e com ladrada, salve, salve. E aí, e aí, e aí, e aí. Os filhos desses foram as mães, gentil, pátria amada, Brasil. Fora teme! Fora teme! Fora teme! Não conseguiram! A voz do povo é maior! Tudo bom? Prazer. Isso, tá mais bezerra. Beleza, Itamar, irmão. Eu, eu, com a ajuda do Juninho... Oh! Não, pode ser só... Oh, Juninho! E aí? Pode ser só você mesmo, que a gente já falou contas. E pra lá, cara? Pra lá? Isso, viu? Aqui que é. Hum, legal. E aí, Itamar do quê? Itamar Bezerra. Bezerra. Eu sou motociclistas. Eu sou motoboy. Eu sou motoboy. Estou direcionando aqui? Sim. Beleza, sim. Beleza, sim. Vamos lá, Tiago. Peraí, peraí, peraí. Pode ir, pode ir, pode ir. Para aqui, Itamar Bezerra, motoboy que organizou... ...a importância deles pra você. O organizador do movimento dos motociclistas, disse que sempre que forem chamados, irão sim dar apoio aos caminhoneiros. O político que foi eleito pelo povo, ele chega lá em cima, ele governa pra ele e para o partido. E esquece do povo que o elegeu. Então nós, motoboys e motociclistas da cidade de Poços de Caldas, brasileiros como nós somos, viemos aqui prestar a nossa solidariedade e todo o apoio aos caminhoneiros. Aos caminhoneiros não só daqui que estão aqui no Marco Divisório, como a todos os caminhoneiros do Brasil. Não vai ser algum dia de apoio, eles vão fazer mais apoio, sim. Nós passamos pra direção dos caminhoneiros aqui, nosso contrato. Toda vez que precisar dos motoboys e motociclistas de Poços de Caldas, nós estaremos à disposição. E aí? Chegou fria não né? Gente que estão parados, que estão manifestando, porque ele está conversado aqui do Itamar Bezerra, ele que é motoboy e que organizou esse evento. E a importância de vocês aí, motociclistas, cidadãos de uma forma geral e apoiam os caminhoneiros também. Com certeza. Com certeza. Nós apoiam não só aos caminhoneiros e a todos aqueles que se manifestam com a atual gestão de político. O político não está sabendo fazer a gestão nem do Estado, nem do município, nem do Brasil. Aí o que que acontece? Aí joga a conta pra população pagar. Então é a hora do basta. É a hora do basta. Nós não estamos mais aceitando esse tipo de situação. Ou os governantes começam a governar pensando na população ou então esse tipo de manifestação vai acontecer mais ou menos. A gente começa, vou pedir pro Márcio Pinto mostrar aqui pra gente a quantidade de motociclistas que estão se unindo aí ao movimento nacional dos caminhoneiros, a essa greve nacional que já entra no quinto dia. Como você percebe aqui, a saída de Poços de Caldas, o pórtico aqui na zona oeste da cidade, totalmente tomada pelos motociclistas, caminhoneiros que estão passando por aqui. Mais de 200 motociclistas aderiram essa greve aí em apoio aos caminhoneiros de todo o Brasil. A gente espera, a gente como trabalhador, como a pessoa honesta que está aqui pra trabalhar, a gente espera que os políticos façam a parte deles. E não cheguem lá e façam as coisas diferentes que deem errado e depois cobre isso da população. Então qual que é o nosso intuito? Apoiar os caminhoneiros nessa causa e também ver o lado dos trabalhadores da nossa categoria, que é a categoria de motociclistas. Arreadeza, Trabalho, 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 Trabalho... Vem, por que? Apoiar os caminhoneiros nessa causa e também ver o lado dos travões da nossa categoria, Apoiar o Trabalho... Música Deitado eternamente em esse esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao som do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus visões e dos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no canseio mais amores Ó Pátria amada, ó Pátria amada, salve, salve Brasil de amor eterno seja símbolo O lábaro que os tempos espelado E diga o pé de louro desta fúmula Faz no futuro e glória no passado Mas se erguis a justiça clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Vem de ninguém de amor a própria morte Terra adorada Entre outras mil és do Brasil Uma Pátria amada Dos filhos deste sol és Mãe gentil Ó Pátria amada, Brasil Vem de ninguém, Brasil Obrigado.